Olá, excelente noite! Estamos começando mais uma edição do SBT Interior. Hoje, sexta-feira, 26 de janeiro, 7 horas e 26 minutos, com imagens ao vivo de Arassatuba. Ainda é dia, né? Tá demorando pra anoitecer essa semana em toda a nossa região. E hoje temos vários destaques pra falar pra você aí de casa, que é sempre o meu convidado especial. E na edição de hoje, vamos mostrar que Rio Preto fechou 2023 comemorando os bons resultados das exportações. Houve aumento e a cidade movimentou mais de 200 milhões de reais. Justiça decreta prisão preventiva de casal investigado pela morte de dois jovens em Birigui, que aconteceu em novembro do ano passado. E informações sobre o pagamento do IPTU em Arassatuba. Renata Dias Isso, Rodolfo, os carnês começam a chegar a partir de fevereiro, mas quem quiser fazer a consulta dos débitos, pode entrar lá no site da Prefeitura. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí, porque o SBT Interior já está no ar. E São José do Rio Preto exportou e importou mais em 2023. O destaque fica para as exportações que tiveram aumento de mais de 18% em relação a 2022, o que fez a balança comercial da cidade ser bastante favorável. O Flávio é dono dessa indústria de construção de brinquedos, que funciona desde 2001, na cidade de São José do Rio Preto. A empresa começou a exportar as mercadorias em 2013 e hoje a venda para o exterior já representa 35% do lucro da fábrica. A gente participa de feiras internacionais e aí lá a gente conhece pessoas, representantes que estão espalhadas no mundo inteiro, América Latina, Europa, Estados Unidos. E a gente vai cada vez mais aumentando essa parte comercial, a parte de vendas no país inteiro e no mundo inteiro. Dados divulgados pelo governo mostram que em 2023, Rio Preto registrou alta de 18% nas exportações em comparação com o ano anterior. Foram 218 milhões de reais no ano passado contra 184 em 2022. 34 milhões de reais a mais. As mercadorias mais exportadas foram os produtos de origem animal, como as carnes bovinas e suínas. Em segundo lugar, as máquinas e aparelhos elétricos. E em terceiro, os materiais para preparações capilares. Hong Kong, Estados Unidos e China foram os principais destinos. 2023 foi o quarto ano seguido que a cidade de São José do Rio Preto registrou alta nas exportações. Uma crescente que aumenta a margem de lucro das indústrias e gera mais riqueza para o município. A grande diferença é que o empresário percebeu essa necessidade e uma oportunidade de se ganhar o comércio internacional. Já nas importações, o número subiu de 821,34 milhões de reais em 2022 para 830 milhões em 2023. Aumento de 2%. Esses 2% de aumento foi em virtude da importação de máquinas e equipamentos médicos hospitalares. Isso trouxe um acréscimo de 2% e mostra também que a nossa região está muito preocupada em trazer tecnologia. Ricardo está no ramo da codificação de produtos há cinco anos. E dois anos atrás, abriu sua própria empresa, que trabalha com a impressão de números de lote e datas de validade para fábricas de Rio Preto. Ele importa máquinas mais tecnológicas, que o ajudam a fornecer produtos de mais qualidade para os rio pretenses. Hoje é muito importante fazer esse intermédio, até com uma pessoa que importa de fora, em vez da empresa acabar importando direto. Por quê? Você importando direto, você não tem aqui uma assistência técnica, uma empresa que é especializada na tecnologia. Então, as indústrias acabam optando, comprando essas empresas, para a gente fazer um pós-venda com excelência. Caso tenha algum problema, a gente acaba dando o atendimento de imediato e não deixando a linha de produção do cliente parado. Ainda falando um pouquinho mais sobre economia, mas um assunto que acaba pesando um pouquinho no bolso do consumidor, que é o pagamento do IPTU. É que a Prefeitura de Arassatuba já liberou a consulta para o pagamento do imposto deste ano. Mas os carnês só devem ser distribuídos pelos correios em fevereiro. A Renata Dias, ao vivo, tem os detalhes e atualiza tudo para a gente. Oi, Renata. Boa noite. Oi, Rodolfo. Boa noite. Isso mesmo. Os carnês do IPTU começam a chegar na casa dos contribuintes a partir de fevereiro. Esses carnês vão chegar pelos correios, viu? Mas quem quiser saber quanto que vai pagar de IPTU em 2024, pode entrar lá no site da Prefeitura, aracatuba.asp.gov.br, fazer a consulta desses valores, fazer o pagamento também. Agora, quem não receber esses carnês em casa ou não tiver acesso à internet, pode ir diretamente lá no posto do Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, na Vila Mendonça. Olha só, o contribuinte pode pagar esses valores do IPTU de várias formas. Pode pagar à vista, com 10% de desconto, até o dia 20 de abril. Pode pagar em três vezes também, dia 20 de março, abril e maio. Ou pode parcelar em dez vezes, de março a dezembro. E olha só, quem pagar as parcelas aí em dia, ainda vai ganhar um desconto, viu, Rodolfo? A Prefeitura também informou que serão emitidos mais de 114 mil carnês de IPTU e serão arrecadados cerca de 52 milhões de reais. Rodolfo. Valeu, Renata. Obrigado. Inclusive, essa estimativa de arrecadação é de 52 milhões. É um pouco superior a 2022, quando a Prefeitura havia estimado aí uma marca de 47 milhões. Então, quem tem casa aí em Aracatuba, residencial comercial, já pode fazer a consulta do IPTU. Obrigado, Renata. Boa noite. Excelente trabalho para você. A expansão da tecnologia 5G já movimenta o mercado de telecomunicações em todo o interior paulista e prevê crescimento agora este ano. Em Aracatuba, inclusive, quase 50 bairros já recebem o novo sinal. O Eder é dono dessa empresa de telecomunicação em Aracatuba, que presta serviços como o fornecimento de conexões para a internet por fibra ótica, sistema de segurança e hospedagem de e-mail. Com a chegada do 5G em Aracatuba, ele já pensa em expandir a empresa. A chegada do 5G vai fazer uma explosão na conectividade. A expectativa é essa. E nós vamos aproveitar essa onda na prestação de serviço para as empresas. Os nossos serviços conectados, as empresas conectadas com o 5G. Aracatuba é a primeira cidade do noroeste paulista a regularizar e ativar o 5G. A tecnologia já está presente em quase 50 bairros. E a expectativa é que até o final desse ano, o 5G já esteja presente em 70% do município. A quinta geração de redes móveis chegou ao Brasil em 2022, mas a cobertura no lançamento era limitada. Para receber esse tipo de conexão, as cidades devem contar com antenas mais potentes, que têm capacidade maior que as faixas utilizadas pelas tecnologias anteriores. Essas antenas atuais não compostam a tecnologia do 5G. Então, precisa ser feita uma implantação de novas antenas, que trabalhem em outra frequência, que tenham outro alcance, e não as que estão agora. E isso tem uma certa complexidade. Então, as cidades precisam autorizar, tem uma legislação específica sobre antenas, tem a questão do impacto ambiental, tem toda uma estrutura. Além disso, nós temos os problemas de cabeamento, fibra ótica. Então, a infraestrutura está sendo construída. Segundo o governo de São Paulo, a tecnologia exige um número de antenas até 10 vezes maior que a do 4G. O novo sinal oferece uma capacidade de navegação até 100 vezes mais rápida que a do 4G. Especialistas concluem que o processo até todos os municípios do estado adotarem o 5G ainda pode levar alguns anos. Mas o recurso já é uma realidade. Por uma grande mudança. O que é essa mudança? Além da velocidade, toda a segurança que a internet vai nos trazer. Quando a gente entrou no 3G, a gente iniciou um processo de acesso à internet, transferência de dados. No 4G, que foi a tecnologia subsequente, ela aumentou a velocidade. Mas no 5G, agora nós vamos ter capacidade e segurança, que a gente chama de latência, para fazer toda uma nova indústria, um novo apoio, um acesso muito mais seguro, veloz, para ter todas as tecnologias disponíveis para o desenvolvimento, enfim, da medicina, dos negócios, da educação, do entretenimento. É, por enquanto, apenas a operadora TIM está funcionando com o 5G em Arasatuba. É importante também ressaltar que o celular já precisa estar com a tecnologia disponível. A seguir, vamos mostrar os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública sobre o aumento de crimes na região. A justiça decretou a prisão preventiva do casal suspeito de matar dois jovens em Birigui. Esse crime aconteceu em novembro do ano passado. A decisão foi expedida pela primeira vara criminal de Birigui, atendendo a um pedido do Ministério Público, que havia se manifestado a favor da conversão da prisão temporária em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. O inquérito policial do caso também já foi concluído. Durante as investigações, segundo o delegado, ficou comprovado que o casal Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento e Kathleen da Silva Ferreira tiveram participação direta no assassinato dos jovens Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e de Caroline Batista Froes, de 22 anos. Eles foram encontrados mortos no dia 23 de novembro do ano passado. Os corpos estavam nesta casa de fundos no bairro Parque das Nações, em Birigui, cobertos por um colchão que ficou marcado de sangue. Os dois estavam sem roupas, enrolados em lençóis e tinham cortes profundos no pescoço. Jimmy, inclusive, tinha ainda outras perfurações de faca. E um idoso de 75 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente hoje na rodovia Cixatobriand, em Parapuã. A batida envolveu quatro veículos. Foi um trecho em obras com o sistema pare e siga. Um caminhão não teria conseguido parar a tempo e bateu na traseira de um carro que bateu em uma picape e um caminhão. A picape onde estava o homem que morreu foi prensada e ficou praticamente destruída. Outras duas vítimas foram levadas para o hospital em Oswaldo Cruz com ferimentos leves. Os motoristas dos caminhões não se machucaram. A perícia vai apontar as circunstâncias desse acidente. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou o balanço dos crimes no ano passado. Aqui na região, os tipos de crimes que cresceram chamam a atenção. A gente vai acompanhar aqui no telão para vocês poderem ver com a gente. Os estupros e também os homicídios tiveram aumento. Esses dados são referentes às regiões de Aracatuba, Rio Preto e também Presidente Prudente. Aqui a gente percebe que os estupros em 2022 foram 1.373. O ano passado, 1.436. Aumento de quase 5% de um ano para o outro. Já em relação aos homicídios, aumento de quase 6%. A gente percebe os dados de 2022 mostrando 252 casos e 2023, 267. Só que esse balanço também mostra que alguns crimes tiveram redução. Que aí a gente fala de roubos e também de furtos que a gente vai ver na sequência. Roubos, 2023, 1.893 de uma forma geral e aí em 2022, 2.343. Houve uma redução significativa de quase 19%. Já em relação aos furtos, 2023 para 2022, uma redução de quase 6% também nesses crimes. E nós conversamos, inclusive, com um especialista em segurança pública e ele fez uma análise sobre esses dados. Em resumo, ele explicou que a redução dos crimes de furto e de roubo pode ser justificada devido às estratégias de prevenção que são adotadas pelas forças de segurança. Já que é possível analisar locais onde normalmente esses casos acontecem com mais frequência e assim reforçar o policiamento, por exemplo. Já a justificativa para o aumento dos casos de homicídios e também de estupros, Uma das ações apontadas por ele é o fato de serem crimes difíceis de prevenir, de prever também. Por isso é importante adotar medidas de políticas públicas para que os criminosos sejam de fato presos. A gente, inclusive, tem um trechinho da entrevista dele. São questões não só relacionadas à segurança pública, mas ao próprio Estado como um todo. Políticas públicas maiores relacionadas à segurança pública, que vai envolver a educação, vai envolver até mesmo iluminação pública, no caso de crimes de furto e roubo, que até fatores como iluminação pública influenciam. Então, todos os crimes não têm uma causa só, uma causa específica. Eles têm toda uma política pública que deve ser voltada para isso, uma análise que deve ser voltada para isso. A pena no Brasil já é alta. Nós temos pena de 40 anos, nós temos penas altíssimas no Brasil para vários crimes. Só que a gente tem que ter a certeza da aplicação e dessa punição. Inclusive, a polícia encontrar aquele que fez e fazê-lo cumprir a pena. É, quem fez realmente precisa responder pelo ato. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora de coisa boa. Porque, atenção, olha que notícia magnífica que eu tenho para vocês aí. Porque eu quero falar do show de cidadania que vai acontecer em Catanduva amanhã, sabadão, dia 27 de janeiro. A partir das 3 horas da tarde vai ser no parque do aeroporto e terá serviços de saúde, como orientação nutricional e também teste de glicemia. E quem quiser também dar aquele talento no visual vai ter corte de cabelo de graça. E a criançada vai se divertir bastante com brinquedos infláveis e tem muita pipoca e algodão doce. E se destaque para a presença do Caminhão da Caixa, que vai estar ali o pessoal distribuindo cartilhas educativas, brindes e muitas orientações. E para animar a galera, muita música com Naira Galvão, Paulo Maia e também o DJ Paulinho. Um grande evento do SBT Interior com patrocínio da Caixa, Governo Federal, Unimed Catanduva, Matilat e também Ikegami Supermercados. Apoio da Prefeitura de Catanduva, Sebrae e também Nativa FM. Coloque aí na sua agenda então amanhã. Eu tenho certeza que você não vai perder porque é diversão para toda a família. A seguir, tem os detalhes da previsão do tempo para amanhã. 7h44, volto rapidinho. Gente, todos os dias eu tenho falado para vocês sobre os benefícios do hidrogênio molecular. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Eds Rodrigues, que ele é terapeuta integrativo. Inclusive, ele tem uma clínica de medicina integrativa. E todos os dias ele tem presenciado melhorias com os pacientes que procuram ele. Ed, muito obrigado pela sua participação. Ou seja, o hidrogênio molecular tem sido uma revolução. Exatamente, uma grande revolução. A minha experiência do dia a dia no consultório tem provado isso. Hoje nós conseguimos, através de uma tecnologia, levar o hidrogênio molecular para a água, que proporciona mais energia, mais disposição e o mais incrível de tudo. Combate doenças como artrite, artrose, inflamações diversas. E isso melhora muito a saúde e a qualidade de vida dos nossos pacientes. E quem está aí assistindo e também quiser ter esses benefícios, chame agora mesmo no WhatsApp. O número é o 189-2005-367. Aí você vai consultar as condições de pagamento. Para levar essa garrafinha para casa, é uma pequena entrada e o restante parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito, no boleto e o melhor, sem consulta ao SPC ou Serasa. Vocês já viram, eu tenho a minha garrafinha, inclusive a minha, essa daqui, eu vou pegar ela aqui. E todos os dias eu tomo essa água, tá? Então você também pode ter esses benefícios que tem aí revolucionado e ajudado milhares de pessoas. Hidrogen Max, elevando a sua saúde ao máximo. Valeu, Mércio. Obrigado. Gente, o sábado deve amanhecer com clima mais fresquinho no oeste e também noroeste paulista, mas o sol deve brilhar forte durante a tarde e elevar as temperaturas. Tem previsão de chuvas isoladas em algumas cidades da região. Veja no mapa. Arassatuba vai amanhecer gelada, com a mínima 17, mas esquenta bastante à tarde, com a temperatura chegando aos 32 graus. Há previsão de pancadas de chuva. Presidente Prudente vai ter sol entre nuvens. A mínima é de 17 e a máxima chega aos 31 graus. Em Rio Preto não vai ser diferente. Amanhece com 18 de mínima, mas a tarde esquenta e o calor chega aos 31 graus. Tem previsão de chuva em pontos isolados. E em Auriflama vai ter mínima de 20 e máxima de 32. Em Euclides da Cunha Paulista, máxima de 28. E em Cardoso, calorão, chegando aos 33 graus, com aquelas pancadas de chuva ao longo do dia. E com os detalhes do tempo, eu quero me despedir de você. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Uma excelente noite. Passe bem esse fim de semana. Aproveite bastante. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo. Está chegando o SBT Brasil. Tchau, tchau. Tchau.